Salve família, bom família, antes de começar o vídeo que já começou, eu peço para você deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar e é isso. Bom família, no vídeo de hoje você vai ver 5 jogadores que foram aplaudidos de pé pela torcida rival, então se gostou da ideia do vídeo deixa o like e é isso. Bom família, o primeiro da lista é Cristiano Ronaldo, que foi aplaudido de pé pela torcida da Juventus ainda quando Cristiano Ronaldo jogava no Real Madrid. Ele foi aplaudido depois de fazer aquele gol de bicicletinha lá na Champions League em 2018 contra a própria Juventus, que é seu time atualmente. Bom, a Juventus aplaudiu ele de pé após esse gol marcado. E ainda eu me pergunto como esse gol não ganhou o Prêmio Puskas. O segundo jogador é o Romário, em um jogo entre Flamengo e Corinthians, pelo torneio Rio-São Paulo. E o Flamengo venceu de um placar de 3 a 0, com o primeiro tempo excepcional de Romário, com um gol em um elástico em Amaral. No segundo tempo ele marca mais um gol, ele tem seu nome gritado pela torcida e é aplaudido de pé. O terceiro jogador que também foi aplaudido de pé é Lionel Messi. Após fazer uma partida excelente contra o Betis, marcando 3 gols na vitória de 4 a 1, com o terceiro gol uma pintura de tão bonito que foi segunda, a torcida do Betis começa a aplaudir Lionel Messi de pé. Messi pediu obrigado à torcida do Betis e ainda disse que nunca uma torcida havia ovacionado ele assim. O próximo é Neymar, quando ele ainda atuava pelo Santos. Ele foi aplaudido pela torcida do Cruzeiro após participar de 4 gols do Santos, na goleada de 4 a 0 em cima do Cruzeiro, sendo 3 gols de Neymar e 1, com assistência de Neymar. Sendo assim o Cruzeiro viu sua linda atuação e aplaudiu ele de pé. Eniesta é aplaudido de pé em um confronto que aconteceu lá no ano de 2015 entre Barcelona e Real Madrid, que o Barcelona saiu vitorioso com um placar de 4 a 0, com a atuação de Iniesta com um gol e uma assistência. O espanhol Eniesta é aplaudido de pé pela torcida do Real Madrid. Bom família, esse foi o vídeo, se tiverem gostado deixa o like e até a próxima.